E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, tá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, tá nessa malvada C, C, G, P, Chama! Uai, seu app de vídeos curtos